Este é o Tapa da Mão Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades e não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux. Bem-vindo, Júlio Santos. Tudo bem, cara? Tudo. Que episódio legal falar de uma pessoa tão influente para a humanidade e o Ricardo soube explicar muito bem. Fica a dica aí, pessoal. O Churchill é um cara diferenciado e o Sonderman explica muito da história dele, muito das decisões dele. A gente entra em polêmica sobre a vida do Churchill. E, enfim, eu acho que tem episódio aí com muito conteúdo, né, Júlio? Exato. Quem gosta de fofoca, tem fofoca sobre a vida do Churchill. Tem de tudo aqui. Que episódio? O Sonderman com um episódio muito legal. Ouçam. Para quem o Sonderman se apresenta, mas para quem não o conhece, Ricardo Sonderman é administrador com MBA em Marketing, mestre em comunicação, empresário e investidor, atualmente diretor de Relações Internacionais, fundador e chairman da Churchill Society Brasil, autor do livro Churchill e a Ciência por Trás dos Discursos. Ele, como um comunicador, analisou os discursos do Churchill, né? Por isso que ele fez este livro e entende tão bem. Ele explica a conexão dele com o Churchill. É bem interessante. E, finalmente, ouçam e aproveitem o episódio. E, caso você vá abrir uma empresa ou você tem uma empresa, procure a DBI Contabilidade, a contabilidade do TAPA, que descomplica a sua relação com o Estado. Com 25 anos de experiência, mais de 300 clientes, eles dão 4 meses de isenção de honorários para aqueles clientes novos que fierem via TAPA. Essa eu tenho que falar para eles que é via TAPA. E a abertura da empresa é gratuita também. Então, conheça a contabilidade, que é a contabilidade do TAPA, no arroba DBI Contabilidade no Instagram, ou no nosso site tapadamoioinvisível.com.br barra DBI. Exatamente. Se você quer contribuir para espalhar a palavra da liberdade por esse Brasilzão, faça um apoio para o TAPA da Mão Invisível no nosso apoia.se. apoia.se barra TAPA da Mão Invisível. Faça uma contribuição de, no mínimo, R$10, e participe e receba o convite para participar do nosso Discord. O Discord, o Discord, a gente passa a semana toda conversando com os nossos apoiadores lá. Tem 160, 170 apoiadores de tudo que é campo do Brasil e do mundo. A gente fica contribuindo e discutindo sobre os vários temas. Entrem lá, que é bem divertido. E, Júlio, tu já viu que a gente, quando bater 4,200 lá no apoia-se de apoios, a gente vai ter que fazer um episódio a mais na cara dois meses. Então, se vocês que estão ouvindo aí não apoiam o TAPA, mas querem mais conteúdo, é a chance de vocês. A gente está chegando lá e precisamos da sua contribuição. Está quase lá, pessoal. Nos ajudem a nos dar mais trabalho. É isso aí. E, caso você queira ajudar o TAPA de outra maneira, uma ótima maneira é avaliando o TAPA no seu aplicativo de podcast ou no nosso YouTube. É só entrar lá, dar uma avaliaçãozinha e diga o que você acha do podcast. Quanto mais avaliações, melhor para nós. É isso aí, pessoal. Vamos lá para o nosso episódio. Então, seja muito bem-vindo, Ricardo Sonderman. Valeu por estar aqui conosco para falar sobre este grande nome da história do Ocidente, quiçá do mundo, que a gente não tratou ainda um episódio sobre esse tema, né, Fux? A gente nunca teve, né? Um episódio dedicado sobre o Churchill, né? Sobre o Churchill, com certeza não. Mas a gente mal e mal falou da Segunda Guerra Mundial aqui, né? Exato. Pior também. A gente nunca se debruçou sobre a Segunda Guerra. Valeu, Sonderman, por estar aqui conosco. Ora, eu é que agradeço muitíssimo. É uma honra estar nesse programa que eu assisto muito. Eu adoro o TAPA e eu saio no TAPA também. Contei muito. O nosso nome não é uma apologia à violência. Não. Mas o TAPA não é uma violência. O TAPA é um alerta. É um alerta, exato. Acorda. O TAPA é um alerta. Acorda. A gente vai falar bastante sobre essa figura do mundo, né, que foi o Churchill. Mas antes de falar essa figura do mundo, vamos falar sobre a figura que nós estamos conversando aqui. Quem é você? O pessoal, talvez os nossos ouvintes não te conheçam, né? Se pudesse apresentar um pouco aí pra galera. A gente já leu o teu currículo, mas só pra tu se apresentar. Tá bom. Bom, eu sou o Ricardo Sonderman. Eu vou de frente pra trás. Eu atualmente estou o diretor de Relações Internacionais de Porto Alegre, a convite do vice-prefeito Ricardo Gomes. E eu acabei assumindo uma posição de servidor público. Eu que sou um homem do mundo privado. Depois de ver tantos amigos como o próprio Ricardo Gomes, o Salim, o Paulo Weber, o Gustavo N, tanta gente que foi fazer essa contribuição. Eu disse, eu acho que nós, liberais, temos que, de certa forma, entender o que acontece no lado público. Então, foi o que eu fui fazer, dar uma pequena contribuição. Eu sou autor do livro Churchill e a Ciência por Trás dos Discursos. Eu sou fundador, junto com várias pessoas da Fundação Churchill no Brasil, autorizada, obviamente, pela Fundação, pela Churchill Society em Londres. Eu sou empresário, sou investidor em vários ramos. Eu estou aí em vários CNPJs, desde sócio majoritário a sócio microritário. E, bom, já fui professor da SPM durante quase 10 anos. Sou um homem de marketing, sou um homem de vendas. Se alguém me perguntar a minha profissão, eu sou um vendedor. Às vezes, eu vendo produtos, às vezes, eu vendo serviços, às vezes, eu vendo ideias, às vezes, eu vendo uma discussão. Quando tu está num hall ali de entrada de um hotel, quando te perguntam no formulário profissão, tu bota vendedor? É para mim, isso que responde a minha profissão em uma pessoa. O que tu bota naquele formuláriozinho do hotel ali? Fails guy. Eu não ponho vendedor, porque talvez eu não seja tão bem tratado. Eu ponho administrador, então, eu vou dar uma geral, né? Eu usava administrador antes, eu usava administrador. Hoje, eu uso empresário, porque administrador pode vir o conselho e me encher o saco. Então, como... Não, mas eu pago o conselho, tá? Então, eu ponho administrador. Ah, tá, eu não tô. Porque, às vezes, como administrador, eu até consigo chorar um upgrade de quarto. Como vendedor, eu não consigo. Bom ponto. Ricardo, eu queria começar ali a parte do livro, para te explicar por que que tu escolheu fazer esse livro, por que que tu fala sobre essa figura, que é o Churchill, por que que o Churchill te chama tanto a atenção? Bom, eu sou filho de refugiados da Segunda Guerra Mundial. Meu pai saiu da Alemanha em 1938. Minha mãe saiu de Viena também em 1938. Ambos se conheceram no Uruguai, se casaram no Uruguai. Por que que migraram para o Uruguai? Porque o Brasil, de Getúlio Vargas, não permitia a entrada de refugiados judeus depois de um certo período. Então, eles foram para o Uruguai, se casaram, vieram para o Brasil. Eu nasci temporão, né? Meu pai tinha 50, minha mãe tinha 42. Meu pai morreu muito cedo, quando eu tinha 12. E eu fui, então, de certa forma, criado pelos amigos do meu pai, né? Óbvio, minha mãe, não sei o que não, mas assim, os amigos do meu pai, que tinham a idade para ser meus avós. Todos eles, senhoras e senhores alemães, judeus, alemães, fugidos, com sotaques, muito carregados. E a discussão sempre, qualquer que fosse a festa, jantar, almoço, era a guerra. Porque eles eram, então, eu fui introduzido à Segunda Guerra Mundial por quem esteve na Segunda Guerra Mundial, quem viveu ela, quem teve que fugir dela, né? E quando eu tinha 15 anos, por aí, um desses senhores me deu as memórias da Segunda Guerra Mundial do Churchill, e foi quando a primeira vez que eu li. E eles sempre falavam, ah, o Churchill isso, o Churchill aquilo. E eu fui herdando, ao longo dos tempos, aqui atrás eu tenho a minha biblioteca churchiliana, tudo que é de Churchill está aqui. Eu fui herdando edições completas e livros desses senhores e senhoras ao longo dos tempos. Então, a Segunda Guerra Mundial, para mim, não é algo abstrato, é a razão de eu estar no Brasil. Eu brinco, eu sou um alemão nos trópicos, né? Eu sofro com calor, tá? Eu sou um filho de primeira geração de um alemão e de um austríaca. Então, a guerra sempre fez parte, eu sempre fui lendo. Óbvio, como judeu, a guerra faz parte também da minha vida para um outro lado. Afinal de contas, o Holocausto e tudo que aconteceu na Alemanha e na Polônia, etc., os crimes perpetrados pelos nazistas, estão na minha carne. Eu não fui nenhuma nem duas pessoas com as quais eu cresci que tinham tatuado no braço um número, porque eram sobreviventes de campos de concentração. Então, fui despertando isso e era sempre o foco da minha leitura. Fast forward, em 2011, eu comecei a dar aula na SPM em 2008 e eu assumi a coordenação da incubadora da indústria criativa. E eu entrei na SPM como cota mercado. Ainda havia uma cota de homens do mercado, de pessoas do mercado. E aí eu senti a necessidade de fazer um mestrado, que eu não tinha. Eu tinha um MBA em marketing, mas tinha parado de estudar há muito tempo. E aí fui conversar com um amigo meu de família, o Antônio Rolfeld, hoje diretor do Teatro São Pedro, e o Antônio Rolfeld, amigo da família, e disse, olha, Antônio, eu queria fazer um mestrado, eu queria começar a estudar e eu queria escrever sobre church. Afinal de contas, eu já tenho, sei lá, 50, 100 mil páginas lidas sobre o assunto. E ele olhou para mim assim, beleza, vamos fazer, te inscreve, eu vou ser o teu orientador com uma condição. Durante o período da orientação, eu não sou teu amigo. Eu digo, beleza, fechado. Não deu muito certo, mas o Antônio Rolfeld foi um cara maravilhoso, uma pessoa que eu, olha, um mestre, um ser fantástico. E aí eu comecei, então, a fazer o trabalho de mestrado, que gerou a minha dissertação. E aí, em 2012, eu fui a Londres para aprofundar as pesquisas para um evento da Fundação Church. Entreguei em 2013, e aí, em 2017, eu faço uma visita um dia para eu tomar um café com o Hélio Beltrão, por uma ideia maluca lá, não sei o quê, e aí entra na sala o Alex Catarino. E o Hélio diz assim, Alex, o Ricardo tem uma dissertação de Churchill. E o Alex, naquele jeitão dele, é, escreveste isso sobre Churchill? Eu quero ler a sua dissertação. A imitação foi boa, foi excelente. Mandei para o Alex, duas semanas depois, eu voltei para São Paulo para outra coisa, fui tomar o mesmo café com o Hélio, entra o Alex, eu li a sua dissertação, eu gostei muito, vamos fazer um livro. Eu digo, Alex, tu leu? Minha dissertação tinha 400 páginas, quase. Você leu toda a dissertação? Vem cá, porque quem lê a dissertação é os três da banca, a minha irmã e eu, e o orientador. Bom, fizemos um processo ali de construção do livro, fizemos do livro e lançamos ele em início de 2018. E aí foi o livro, hoje eu acho que ele vendeu quase 10 mil cópias, ele está sendo sempre reimpresso, ele vai merecer uma segunda edição, que daqui a pouco eu vou fazer. E aí surgiu, fui dando algumas palestras e foi crescendo esse tema. E no final, no meio do ano passado, eu fui convidado para o Fórum Político de Estoril, pelo nosso querido João Espada, e o João Espada, que eu não vou imitar o sotaque português dele, mas o João Espada diz que você tem que abrir um Churchill Society no Brasil. E aí fizemos, então, entre os fundadores está o Ricardo Gomes, o Alex, o Catarino, o Bruno Garchag, o Márcio Coimbra, o Rafael B. Gamachado e o Henri Chazan. Então, nós sete fizemos a Churchill Society do Brasil, e agora saiu o baile. Seguimos aqui falando de Churchill. O objetivo da fundação é falar sobre Churchill e divulgar as ideias dele. Eu imagino que seja isso. Então, eu já queria entrar nesse outro assunto. Por que é importante entender este homem? Quem é este homem? Por que? Qual é a importância dele? Primeiro, só uma vivência minha, você falou um pouco da tua vida. Eu já falei, eu acho, algumas vezes aqui, com o impacto da política na minha vida, e de Churchill foi um gatilho, assim, foi um gatilho na minha cabeça, porque ocorreu que eu passei todo o meu ensino básico, médio, na escola pública, fiz ensino superior na PUC, fiz pós-graduação na URGS, em nenhum momento da minha vida eu ouvi a palavra Churchill. Eu sempre gostei de história, sempre foi algo que sempre me encantou, assim, tanto é que eu tinha, quando eu era mais jovem, eu era inclinado para a esquerda, por toda escola pública que eu passei, e no momento que eu me dei por conta que existiu essa pessoa, tipo, no meu mundo, né, que faz parte do jeito que o mundo é organizado hoje, ele mudou a forma como o mundo é organizado hoje, e ninguém nunca me falou da existência desse cara, aquilo me deu um gatilho, assim, meu Deus do céu, como é que ninguém nunca me falou desse nome? Eu nunca vi esse nome, eu nunca vi um filme desse cara, nada, zero, zero. Daí aquilo eu comecei a debruçar, assim, e vi a importância desse cara, né? Mas eu não estou aqui para falar da importância dele, eu gostaria que tu falasse, qual é a importância do Churchill no mundo? Para ti. Antes, o que tu está dizendo, Júlia, é super importante, porque às vezes a gente esbarra em algo que a gente não conhece, e a gente olha e tem uma montanha de conhecimento naquilo, e diz, meu Deus, eu não sei nada, eu preciso mergulhar. E é um pouco, é um pouco às vezes o que acontece quando as pessoas se encontram com a biblioteca, com os autores liberais, né? Exato, exato. Quando tu está no mundo da esquerda, daqui a pouco tu esbarra num Hayek, ou num Bastiat, hum, interessante, espera um pouquinho, tem mais disso, tem, tem muito mais. Bom, qual é a importância de Churchill? O objetivo da Fundação Churchill é manter o legado e divulgar o legado e os feitos e o pensamento de Winston Churchill. Por quê? Eu acho que, ao menos para mim, o que mais me chama a atenção de Churchill é o fato de ele ser um homem absolutamente igual a todos nós. É um homem que ousou, ele tinha uma frase que dizia, eu prefiro a ação do que a inação. ele fez, por fazer, acontecem duas coisas, a gente acerta e a gente erra. E as grandes pessoas, as grandes cabeças observam os seus erros e aprendem deles e fazem depois acertos maiores porque entenderam os seus erros. Eu acho que a grande lição de Churchill é justamente a grandeza, a magnimidade de Winston Churchill de ser um cara que teve grandes feitos, grandes acertos e grandes erros. E, às vezes, é o seguinte, ele mais errou do que acertou. Eu costumo dizer que ele errou no varejo e ele acertou no atacado. Uma pergunta que vai surgir aqui em algum momento é que sempre surge a seguinte, o cara ganhou a guerra e perdeu a eleição, porque, justamente, são essas coisas. Então, para mim, ele tinha uma característica gigante, que é a humildade. Ser humilde não significa ser simplório e não significa ser submisso. Ser humilde significa entender que a gente pode estar errado e ter a grandeza de aceitar isso e melhorar. E essa era uma grande característica dele. E os grandes homens que a gente vê são assim, né? Eles têm a capacidade de observar o que eles erraram. Outra coisa é a resiliência. Uma pessoa com uma capacidade de enfrentar adversidades como poucas. Três. Ele tinha um grande... Às vezes me perguntam, Churchill era um liberal? Depende para o quê? Depende quando. Mas tem uma palavra que, para ele, é fundamental, que é a base de tudo, que é a liberdade. É um pouco o que Lord Acton diz, né? Vou defender até a morte a sua liberdade de dizer mesmo que eu não concordo, tá? Então, Churchill resume, de certa forma, e ele foi eleito o maior de todos os ingleses, não é por acaso. Porque ele resume, dentro da sua personalidade, milhares de anos de inteligência e de conhecimento da psique, da literatura, da política, do imperialismo britânico, tá? Então, ele é um homem que nasce num império que nunca dorme, da Rainha Vitória, e ele vai trespassando o tempo entre as grandes modificações do século que a gente ainda vive hoje. Ele vê o nascimento do socialismo e do comunismo, e ele percebe a maldade e a maldade da tirania e o que está, efetivamente, por trás. Um dos motivos por que ele perde a eleição é porque ele queria seguir a guerra contra a Rússia e libertar a Tchecoslováquia e a Inglaterra, até porque ele tinha um amigo que tinha uma bomba atômica e o outro não tinha, tá? Então, ele queria seguir a guerra, os ingleses disseram, não, não, I wanna go home, tá? Mas, então, ele sabia o que era a tirania. Ele era um homem que teve uma formação militar, ele era jornalista, ele ganhava a vida como jornalista, escritor, palestrante, era assim que ele ganhava a vida. Os políticos britânicos não recebiam salários, então, eles tinham que se manter. A atividade econômica do Churchill era essa, tá? Então, ele vai pra guerra, ele vai, por exemplo, pra Cuba, a primeira missão dele como militar, mas ele vai cobrir a guerra, ele vai escrever as atas, tá? Ele tem uma formação de oficial, ele não vai lá, ele também vai pro fronte, ele foi pro fronte no Sudão, né? Ele foi pra África do Sul na Guerra dos Boers, onde ele é feito prisioneiro e aí ele consegue fugir e aí é o primeiro paper dele que ganha notoriedade, porque daí ele escreve aos jornais ingleses e conta a história de alguém que foi preso e conseguiu fugir, então ele vira um herói, tá? Isso antes, pra quem não tá entendendo, assim, quem não sacou, isso é antes da Primeira Guerra Mundial, pessoal. Lendo sobre a biografia dele, biografia não, mas lendo sobre a história dele, ele participou de uma das últimas cargas de cavalaria que tem história. Cara, ele viveu a transição do mundo, né? O cara participou de uma carga de cavalaria, assim, uma coisa que tu vê em filme de 500 anos atrás, tratando de 500 anos atrás. A Polônia também fez uma carga de cavalaria contra os nazistas de tanques. Sim, os poloneses fizeram, é. Agora, pra tu ter uma ideia, por exemplo, ele era um amante da ciência, tá? Ele adorava a ciência. A última edição do Finest Hour, que é a revista oficial da Churchill Society, está traduzida no nosso site winstonchurchill.org.br, tá? Podem olhar lá, que é a versão portuguesa e inglesa. Ele era um amante da ciência. Ele foi o cara que, de certa forma, fez o briefing e fez as primeiras concepções do tanque de guerra. O que que acontecia na primeira guerra? Você tinha as trincheiras, o cara saía da trincheira e levava um tiro. Então, a ideia dele foi o seguinte, vou fazer um anteparo de metal na frente que fica atirando e os soldados vão atrás. A gente precisa criar isso. É o tanque de guerra. Sim. Ele entende a importância dos radares. Ele é o grande investidor quando foi ministro do interior e quando depois foi loja do almirantado. Ele é um dos grandes incentivadores das pesquisas do radar. Durante a guerra, no início da guerra, Blatney Park, super secreto, começa Alan Turing a desenhar as máquinas para poder entender e decifrar o enigma. as máquinas codificadas da Alemanha nazista. Como nem no filme, quem vê o filme, o jogo da imitação, se não me engano, é o nome do filme. É, eu acho que é recente, o jogo de imitação. Aquilo aconteceu, o superior dele desdenhava o que estava sendo feito. Então, o que aqueles caras fizeram? Escreveram uma carta direto para o Churchill e disseram, nós temos a possibilidade de decodificar, a gente precisa de mais gente, a gente precisa de grana, tá? para poder acelerar com isso. O Churchill pegou a carta e escreveu em cima, to be done today, faça-se hoje. E com isso apareceu a grana e apareceu mais gente para poder fazer. Ou seja, ele, gente, os computadores, tá? Foi, o Churchill foi lá e deu uma das cartadas para que a gente tivesse os computadores de hoje. Então, ele tinha uma visão incrível e sempre no aspecto da liberdade. Ele só entendia que o mundo, que a sociedade, que as pessoas podem se desenvolver se elas estão num ambiente livre. Foi por causa disso que ele saiu dos conservadores para os liberais na primeira mudança de partido, porque os conservadores ingleses, eles tinham as guildas e as ordens de comércio e você só podia os monopólios e a Companhia das Índias e todas as companhias privadas, mas com nenhuma liberdade. E ele foi, ele era contra isso e saiu, foi para os liberais. Mas por que que ele não era um liberal? Ele não era um liberal na concepção total da palavra. Por exemplo, ele foi entender Hayek e Mises no segundo mandato dele lá nos anos 50. Não era algo que era que estava a fazer a parte dele. Ele não era um cara, ele não era um leitor de economia, ele não era um cara que poderia discutir Adam Smith. Ele não tinha esta profundidade. Ele era muito mais epidérmico do que sanguíneo, no sentido de ter isso dentro de si. Ele entendia que as pessoas precisavam ter liberdade de comercializar. Também, por outro lado, Paulo, ele tinha uma preocupação social que depois o fez retornar para os conservadores. E ele, quando foi ministro dos liberais, termina a Primeira Guerra Mundial, vamos entender uma coisa, quando termina a Guerra Mundial, 20 milhões de pessoas morrem. ato contínuo, você tem a gripe espanhola que não se sabe exatamente, mas entre 20 a 50 milhões de pessoas morreram em todo o mundo. Mas só de ingleses morreram 1 milhão e 200, 1 milhão e 300 mil soldados ingleses, homens, mulheres. Então, se você tira de uma sociedade inteira um milhão de pessoas, é uma geração inteira. E aí, o que aconteceu? Crianças ficaram órfãos, mulheres ficaram sozinhas, e muitos soldados voltaram mutilados. Até então, não havia um sistema de pensão. Ele cria o sistema de pensão para que essas pessoas não morressem de fome. Certo? Ele cria um minimum wage. Aí nós podemos discutir se isso, o salário mínimo. A gente pode discutir se isso é liberal, não é liberal, com liberal, mas é. É uma coisa que nós, liberais, de certa forma, algumas correntes dizem que, né? que deveria haver, né? Talvez os chicaguistas, mas sim, ele não era um economista, ele não era um economista liberal. Ele não enxergava... Ele não era um liberal como hoje a gente entende. Ele não era um libertarian, tá bom? Por assim dizer. Mas, para ele, o princípio básico da existência humana é o princípio da liberdade. Eu acho que nisso que reside a grande força dele. Pessoal, uma pequena pausa para um aviso do nosso anunciante. Desde 2016, eu presto assessoria administrativa para o escritório de advocacia da Voglio de Sous Advogados Associados. O escritório destaca-se pela defesa de milhares de pessoas lesadas pelos famosos planos econômicos brasileiros. Logo, eles entendem bem a lógica de atuação estatal. Conheça mais sobre o escritório em tavoglio.com.br. Voltamos para o nosso episódio. E a avaliação que ele faz do cenário antes da Segunda Guerra Mundial, ele, é bem discutido isso, se o mundo sabia ou não sabia dos campos de concentração, por que que os países entraram de fato em guerra. E tu acha que o Churchill e as informações que ele tinha, eles sabiam do que estava sendo cometido na Polônia, na Alemanha, contra os judeus? Durante a guerra, tu disse? É, digo até antes, quando é que ele sabe, quando é que ele descobre? Quando isso é... Óbvio, algumas pessoas conseguiam fugir e conseguiam mandar os seus relatos e isso era sabido, tá? Mas não era sabida a extensão disso, tá? Por exemplo, eles poderiam saber que havia um campo em algum... na Polônia, etc. Mas eles não sabiam que haviam centenas de campos, tá? E quando a gente fala dos campos, é importante que a gente entenda o seguinte, existem vários graus, tá? Como é que foi feito o trabalho nazista de eliminação? Primeiro, você concentrava as pessoas em guetos, então você tirava a população de vários lugares, botava ela num lugar que cabia 10 mil pessoas, botava 100 mil pessoas, tá? As pessoas morriam de fome, morriam de tifo, de doença, e assim por diante. Depois essas pessoas eram colocadas... Antes de ir para os guetos, essas pessoas iam para campo de triagem. Minha mãe esteve num campo de triagem. Minha mãe sai em novembro, final de novembro, início de dezembro de 1938, e a mandada, minha avó, meu avô e ela são retirados de casa pela Gestapo e são colocados num trem ainda de passageiros e mandados para a fronteira da Polônia para um campo de triagem. Aí eles viam os documentos. Como meus avós e minha mãe tinham documentos válidos, eles podiam sair de lá. E aí um parente descobriu eles lá, tirou eles de lá e eles pegaram o navio em Gênova e foram para o Uruguai. Quem não tinha documentos válidos ficou preso nesse campo de triagem. Quando começa a guerra, eles são embarcados para os guetos. Dos guetos em vagões de carga para campos de trabalhos forçados. Daí, dos campos de trabalhos forçados, sempre havendo uma seleção. Velhos, crianças, etc. Aí começam a ser levados para os campos de extermínio e para os fornos crematórios. Não havia, talvez, um entendimento da extensão. Uma coisa que a gente precisa entender é o seguinte, eu sou judeu, eu poderia estar indignado com isso, mas eu tenho que também entender do ponto de vista logístico. A Polônia, depois da Alemanha, os bombardeios maciços sobre a Alemanha só foram possíveis com a entrada de novos aviões, os Liberators, os B-24 e os B-17, as fortalezas voadoras. Então, antes você... E os Lancasters. antes de 1942, por aí, eles não tinham aviões em quantidade para fazer esses bombardeios maciços. Eles vão tendo... E depois que eles entram na França, eles começam a colocar os campos na França e, a partir daí, eles vão voando para lá. Eles não tinham autonomia para conseguir bombardear as linhas, os trens que levavam os prisioneiros judeus para os campos de extermínio. Mesmo que eles destruíssem as linhas de trens, isso é fácil de repor. Uma linha de trem cai uma bomba... É isso que o Ricardo está falando, pessoal, é um argumento que é muito usado aos críticos de Churchill, né? Por que que Churchill não parou os trens, né? Por que que os aliados, como um todo, o Churchill sendo o maior líder, não parou esses trens, né? Daí o Ricardo respondeu agora com maestria aqui. A distância, né? O negócio era muito longe. E, Júlia, a extensão do negócio, da violência e da maldade foi sendo conhecida à medida que os russos foram entrando Polônia dentro. E aqui tem que se fazer um crédito, tá? Ao general Zukov e depois ao general Eisenhower, que a primeira decisão do Estado-Maior, dos dois, quando eles começaram a liberar os campos de concentração, foi... Eisenhower, americano, Zukov... Americano, Zukov, o Estado-Maior, de não destruir os campos de concentração para que ninguém nunca dissesse que aquilo não existiu. Pelo contrário, eles, então, faziam com que as populações locais... Eisenhower fez isso na Alemanha. Ele fazia com que as populações locais das cidades de lá fossem para dentro dos campos para eles verem o que estava sendo feito ali, tá? Então, a memória do Holocausto ela deve muito a esses militares americanos ingleses russos que foram liberando os campos e foram mantendo os campos intactos. Eles não foram destruídos, tá? Na sua grande maioria. Mas, bom... Bom, esse era o cenário todo que estava acontecendo ali naquele momento, que é quando o Churchill vai ascender politicamente. Mas, se puder dar um prêmio... Isso é depois. É, eu queria saber o que aconteceu antes. Então, para o Churchill ser o cara que foi considerado para ser o primeiro-ministro. Churchill era um cara... Ele tinha uma frase que era ótima que é a seguinte... É um cara vaidoso, tá? Como todo político. Uma não, né? Ele tem... Frases é absurda a quantidade que ele tem, né? Ele tinha uma frase que dizia o seguinte... Se todos somos insetos, eu sou um vagalume. Tá? Bom... Bom, ele foi ministro... Depois da Primeira Guerra Mundial, ele foi ministro... Chancellor of the Exchequer, que é o ministro da Economia. Ele foi ocupando várias posições. E ele cometeu muitos erros, tá? Ele cometeu... Por exemplo, ele adotou... Ele readotou o padrão ouro em 26. Óbvio, ele não sabia o que aconteceu em 29, tá? Mas em 29, a crise de 29 é ainda mais severa, porque você tinha um padrão monetário complicado, tá? Pra poder passar por aqui. Só um prazer. Não foi o problema do padrão ouro aqui. Eles voltaram o padrão ouro numa... Equivalente... Equivalente a um... Anterior. Poder de compra anterior a eles terem injetado muito dinheiro na economia. Então é tipo... Sei lá, vamos tabelar o dólar agora em 3 para 1. Tá, mas e a diferença? Onde é que vem a diferença? A diferença foi impressa, entendeu? Não tem como mandar 3 para 1 por tabela. Então foi essa cagada que eles fizeram. E ele também... Ele foi comprando brigas, ele foi... Bom, e aí o que aconteceu? Ele caiu no ostracismo, ele passou a ser o bufão, tá? Aquele cara que ninguém mais acredita, que as pessoas cansaram de ouvir. Tanto que os governos de 29 a 39 são governos conservadores e ninguém chama ele para ser parte do governo. Ele cometeu politicamente... Ele tinha que ter uma frase, na guerra você só morre uma vez, na política várias. Ele tinha saído dos conservadores, foi para os liberais e depois voltou para os conservadores. Isso aí, assim, é dupla ofensa. Então as pessoas já dizem assim, não, Churchill, só fala bobagem, ninguém mais acredita nele, deixa ele lá. E ele, então, viveu o que se chama os anos do ostracismo, tá? The wilderness years, tá? Os anos selvagens. E não foram poucos anos, né? É bastante tempo. Dez anos. Dez anos. O que acontece? A Alemanha começa... Hitler começa a aparecer, Churchill deve ter lido Mein Kampf, nunca disse que leu, mas ele deve ter lido. E ele disse assim, opa, pera, esse cara aqui é um perigo. Mein Kampf é o livro escrito por Hitler. O livro escrito por Hitler, o manifesto de Hitler, escrito na prisão. Muito cuidado com políticos que passam breves períodos na prisão. Esse episódio já vai ao ar depois que essa eleição já vai ter passado. E aí, ele... Tanto que tem uma oportunidade em 1932, de que Hitler e Churchill estão na mesma cidade, na Alemanha, e Hitler faz um convite a Churchill para que viesse visitar ele no hotel, e Churchill diz, não, com esse cara eu nunca me reunirei. Olha só. E aí ele começa, então... Aí Hitler vai rearmando o exército, reocupa a Renânia militarmente, começa a fazer... começa... cria uma... apresenta a Luftwaffe, a Força Aérea Alemã, e aí começa o processo de gradativamente eliminando as liberdades na Alemanha e perseguir os judeus internamente. E lembrando, na Primeira Guerra Mundial, a Alemanha perde e ela tinha que ficar baixinha, ela não podia se militarizar, ela não podia... Tinha uma força limitada. Exato. E eles começam na surdina a fazer isso. e ele vai alertando. Olha, gente, tem um problema aí, esse cara vai gerar problemas. A gente não pode levar ele frouxo. E começa, então, a política de apaziguamento dos governos ingleses para com Hitler. Aí Hitler começa realmente a ter mais força militar e ele, então, ocupa... anexa a Áustria. É feito um plebiscito e ele anexa a Áustria. Minha mãe morava em Viena e a minha mãe dizia, eu me lembro dos nazis... Eu me lembro das pessoas trepadas nas árvores e nos postes com o braço esticado dando raio e rito. Só para aí se tu usou, o plebiscito foi em aspas, porque tem pessoal que só ouve no podcast, então não foi o plebiscito oficial. Ah, tá bom. Plebiscito em aspas. Plebiscito tipo o que o Putin está fazendo lá na Ucrânia. Exatamente. Exatamente. Tipo aquilo. Aí, então, Hitler diz, olha, o negócio é o seguinte, eu preciso de um pedaço da Tcheco-Slováquia porque é o que ele chamava de Lebensraum, o espaço vital, o espaço de vida, que ele precisaria daquilo porque aquilo lá tinha uma população alemã e eles queriam fazer parte da Alemanha. Vamos... Na verdade, o que aconteceu? Toda essa parte da Tcheco-Slováquia é onde tinham as fábricas da Skoda, a Skoda, que hoje é uma marca de automóvel, era uma fábrica de armamentos, uma siderúrgica, era tudo um complexo, era como uma dessas coreanas gigantes que faz tudo. Então, ele quer botar aquilo para dentro do casaco dele para ter produção de armamentos. E aí, então, Chamberlain vai a Munique e faz o famoso documento onde ele entrega a Tcheco-Slováquia e foi nesse momento que o meu avô diz vamos embora, isso aqui acabou. E aí, minha família pelo lado do meu pai foge da Alemanha. E Churchill está dizendo olha, está acontecendo isso. E daqui a pouco as pessoas começam a olhar e dizer assim o Churchill tem razão, está acontecendo o que o Churchill está dizendo. Eu quero fazer um parêntese aqui que é o seguinte. Eu outro dia li um livro chamado Negociando com Hitler e eu vi outro dia um filme também sobre o Chamberlain e tem uma coisa que a gente, especialmente eu durante muito tempo dava muita porrada no Chamberlain e dizia ah, esses apaziguadores e não sei o que. Mas dá para entender um pouco o contexto. A gente nunca pode analisar a história do ponto de vista do dia. A gente tem que tentar viajar no tempo e aterrissar no contexto. Primeira Guerra Mundial 20 milhões de mortos 1 milhão e meio de ingleses mortos. Gripe espanhola mais 1 milhão 2 milhões de ingleses mortos. Gente, uma geração inteira sumiu. Imagina, você é o líder do seu país e um vizinho começa a se esticar e querer briga. E você perdeu um monte de gente, famílias inteiras, crise econômica, passou perrengue. E aí você olha para aquele vizinho que está bullying you, que está te chamando para a briga e tudo assim. Cara, não vou brigar, tá? O que você quer? Tá bom, tu quer isso aqui? Tá bom, te dou. Não tem problema. Ai, tu quer mais isso aqui? Ai, tu quer a Áustria? Tá, pega a Áustria. Cara, tu quer um pedaço da Checoslováquia? É isso? Depois disso terminou, tá? Não, é só isso. Tá bom, eu te dou um pedaço da Checoslováquia. E óbvio, depois Hitler pegou o resto da Checoslováquia. Aí Chamberlain se deu conta de que, ok, Hitler estava certo, Churchill estava certo e não tem o que fazer, vamos rearmar, vamos botar dinheiro e começar a fazer. Vai ter guerra, tá? Vai ter guerra. E aí, em setembro de 39, quando então, primeiro de setembro de 39, quando Hitler invade a Polônia, a Inglaterra declara a guerra no dia 3, faz um ultimato, no dia 3 declara e, ato contínuo, Chamberlain chama Churchill para fazer parte do governo, para ser novamente o Lorde do Almirantado, o Ministro da Marinha, por assim dizer, e a manchete do jornal é Winston is back. Winston está de volta. Então, ele sai daquele ostracismo e volta para o governo. O governo de Chamberlain dura até maio de 40. Nós temos aí a perda... O início da guerra é o que eles chamam da guerra morna, porque não acontecem batalhas, tá? As batalhas estão acontecendo todas na Polônia. Os ingleses estão rearmando, estão construindo, estão fazendo os Spitfires, os Hurricanes, as armas, os tanques, estão mandando isso aí para a França, para segurar a França, né? E aí, então, a partir de abril de 40, eles invadem a Noruega, que era importante para você ter uma passagem livre para o Mar do Norte, além do mais, a Noruega tem o que eles chamavam as águas pesadas, ou seja, e os minérios radioativos. Então, o Hitler já começa a pensar nisso. A ciência já está... Albert Einstein está no auge da sua vida, entende? teórica e de produção de conteúdo e também minérios e tudo e a saída para o Mar do Norte. O governo do Chamberlain começa a balançar e aí, então, cai em maio de 40, quando, então, já a Alemanha invade a Holanda, derrota a Holanda em uma semana, entra a Bélgica adentro e começa a entrar na França, dando a volta pela linha Maginot, que seria a linha de defesa francesa, que praticamente não deu um tiro na guerra. Então, vai acontecendo e aí, Churchill já começa, de certa forma, ele tem uma grande derrota militar, que foi a Batalha da Noruega, que ele perde, mas a responsabilidade é de Chamberlain. Chamberlain recebe um voto de desconfiança, cai e aí começa a disputa para ver quem seria o primeiro-ministro entre Churchill e Lord Halifax, que era o preferido do rei, só que, por ser Lorde, não poderia ser escolhido pela Câmara dos Comuns. Lembrando, explica só rapidinho isso aí, existem duas câmaras, uma é só de Lordes dos Nobres, e a outra... Exatamente, são duas câmaras, uma é a Câmara dos Lordes, que até 1900 e... um pouquinho antes da Primeira Guerra Mundial, tinha um poder de veto e de governo, e eles deixam de ter isso aí por uma votação geral e da Câmara dos Comuns, porque os caras, os Lordes, não são eleitos. Então, se você não é eleito, você não tem direito de vetar o que a Câmara dos Comuns, onde todos são eleitos e representam as pessoas comuns, tem. Então, você tem a Câmara dos Comuns, que é o parlamento inglês, e a Câmara dos Lordes, que hoje ela é absolutamente figurativo. O Lord Halifax faz parte da Câmara dos Lordes. Ele é preferido do rei. Em 2012, quando eu fui para o evento da Churchill Society, eu conheci uma senhora, autora de um livro chamado Cita Stelzer. A Cita tem dois livros maravilhosos, um se chama Dining with Churchill, que mostra Dining with Churchill, que tem inclusive receitas inteiras dos cardápios, e um outro que chama As Mulheres de Churchill, ou seja, sobre todas as secretárias que trabalharam com ele e como era a relação entre eles. Ela tinha sido filha de um embaixador americano no Brasil, falava um pouco de português. Quando eu cheguei ali, ela me olhou e disse assim, você é novo aqui? Onde é que você é? Do Brasil? Ah, eu sou, eu falo português. Bom, ela me adotou e aí, num determinado momento, ela me pega pela mão e diz assim, vem comigo. Vem comigo. Fui com ela e ela disse assim, but shut up. Entrei numa salinha e tinha lá umas dez pessoas e nessa sala Martin Gilbert, Sir Martin Gilbert, que é o maior, um dos maiores escritores sobre guerra ingleses, o maior biógrafo de Churchill estava lá porque uma das palestras seria a dele. Então, tem uma conversa ali, bem fechada, e eu ali, bem quietinho, e lá pelas dantas, ele pede para que as pessoas se apresentem e ele disse, vamos, por favor, vocês querem fazer alguma pergunta? E aí, eu levantei o dedo, olha, eu queria saber o seguinte, se não tivesse sido Churchill o escolhido e tivesse sido o Lorde, ali, ele me interrompeu no meio, não deixou eu terminar e disse, estaríamos todos falando alemão. E aí, tem uma cena, tem uma cena legal que aconteceu mesmo, né, que, quando o parlamento se reúne e diz, ok, esse vai ser o cara, ele tem que ir até o rei e o rei o chama e o rei pede para que ele forme um governo. O rei não gostava do Churchill, em princípio, depois ficaram grandes amigos, ele não gostava, tinha muita desconfiança porque Churchill era o bufão, durante dez anos era o chato da galera. Tipo assim, quando começou a guerra, é aquele cara que diz, eu falei, eu falei, eu disse, ninguém gosta desse cara. Exato. Ninguém gosta. Aí o rei disse, e o rei olha para ele e diz assim, tá, tu sabe por que que eu te chamei aqui, né? E o Churchill, que era um cara que prezava a monarquia como poucos e a tradição, a coisa, e diz, sua majestade, eu não tenho a menor ideia de que por que estou aqui. Aí o rei diz assim, ok, eu quero que você forme um governo em meu nome. Aí diz, ah, formarei, muito obrigado, com a maior honra. Mas ele põe o rei no papel do rei, tá entendendo? Não, não, tu vai dizer a frase pode ser o rei, mas... E cumprir as tradições. E respeita. O cara, o cara era sensacional, né? E quando ele, essas defesas, a gente vai falar sobre os discursos, né, que é o teu livro, que tu analisa 12 discursos, que tem frases muito emblemáticas, assim, da história humana, né, ali no meio desse discurso. mas ele defende, ele defende muito a Inglaterra, evidente, ele é o cara, o líder da Inglaterra, mas ele defende algo mais que a Inglaterra, ele defende o Ocidente, assim, ele defende um jeito de viver o Ocidental, pelo menos pelo que eu li, assim, pelo que eu consegui entender, assim, ele defende, que nem tu falou, né, é a liberdade que ele tá defendendo, o jeito do, que nós, como um todo, conseguimos nos conectar com aquele discurso dele. Eu, brasileiro, consigo entender bastante daquele discurso, a lógica daquele discurso e o que ele tá defendendo, eu me encaixo muito bem naquilo, né, e não é algo específico, por isso que, por isso que é ele o cara e não é, a gente não tá conversando aqui sobre o Roosevelt, sei lá, o Roosevelt foi o que financiou toda a bronca, foi o que pagou tudo, mas não era um grande líder, o líder era o Churchill, o cara da França, então, nem se fala, né, é incrível o que que o cara falou, por que que esse discurso, na tua ciência ali, que tu destrinchou os discursos, o que que o Churchill tinha de tão especial naquele discurso, assim, que tem essa conexão tão grande quando tu lê aquilo? Churchill, ele domina a língua inglesa com perfeição, ele era um péssimo aluno no colégio, tá, péssimo aluno, e aí, teve uma hora que os professores, ele tinha que aprender grego, latim, francês, ele não tinha jeito, então, em Harrell School, onde ele estudou, o que que eles fizeram? Eles pegaram os burrinhos, os alunos burrinhos, e botaram numa sala e disseram assim, vocês vão só estudar inglês, ou seja, aquelas 10 mil horas do Malcolm Gladwell, ele começou antes dos outros, tá, então, ele tinha um conhecimento, e ele lia muito, e ele decorava muito, ele tinha um domínio da língua inglesa, e ele não tinha um ghostwriter, ele escrevia todos os discursos, tem uma frase que ele diz o seguinte, hoje farei um discurso longo, porque não tive tempo de fazer um curto, então, ele, ele escrevia tudo, ele, ele, ele editava, obviamente, ele editava, secretário escrevia, mandava pra ele, eu tive a alegria e a honra de, no Churchill College, em Cambridge, pegar na mão, sangue, trabalho, suor e lágrimas, e ele tá todo rabiscado, e aí eles me mostraram um vídeo, o Alan Peppett, que era o diretor da escola, mostra um vídeo, que Churchill, antes de, ele põe o discurso no púlpito, não era exatamente esse, mas ele colocava o discurso no púlpito, enquanto as pessoas estavam ali se ajeitando, ele tava lendo, e fazendo anotações, até o último momento, de fazer o discurso, e aqui tem uma coisa muito inglesa, eu imagino, vocês acompanharam, imagino que aqui, quem tá nos acompanhando, acompanhou a morte da rainha, acompanhou os discursos todos, vocês repararam uma coisa, em todos os discursos feitos, de proclamação do rei, os discursos do rei, do parlamento, blá blá blá, vocês repararam uma coisa? Todos os discursos são lidos, não tem um discurso de improviso, não tem político balançando os braços, parecendo boneco de posto de gasolina, todos os discursos são lidos, porque ler um discurso na Inglaterra, é um sinal de respeito, a tua audiência, sinal que tu te preparou, o cara que faz de improviso, não se preparou, então ele tem esse domínio, sobre os discursos, o que tem de eixo? O discurso começa dando a real, olha aqui gente, nós estamos ferrados, a França caiu, a batalha da França terminou, agora vai começar a batalha da Inglaterra, essa batalha vai ser dura, essa guerra pode durar meses, anos, longos e terríveis e duros anos, ele dá a real, ele não floreia, e aí ele continua depois, então ele tem uma caixa, ponto, real, segundo momento, segundo ato, por assim dizer o discurso, o que a gente tem que fazer agora? a gente tem que lutar, a gente tem que se preparar, esse é o nunca se render, né? Eu estou dando um exemplo, a lógica é a mesma, eu estou dando a lógica, a gente tem que trabalhar, a gente tem que pegar em armas, a gente tem que falar com os americanos, a gente tem que, todo mundo tem que fazer alguma coisa, ato 3, só vamos conseguir juntos, e só tem um caminho, a vitória, a vitória acima de qualquer custo, a vitória acima de qualquer coisa, a vitória, a vitória, a vitória, jamais vencer, jamais, 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 a não ser o bom ser, sabe? Então, tem uma lógica de construção entre, te dou a real, te dou o caminho, te dou a esperança, e eu termino dizendo, vamos embora, vamos nessa, tá? Bora lá fazer isso. Um call to action, no fim. Exatamente, e aí esse discurso, ele é endereçado a públicos, tá? Basicamente, o que eu entendi, o que eu escrevo no livro, ele tem público, quem são os públicos com quem ele tem que falar? O público inglês, um dos públicos é o parlamento, os aliados, os inimigos, e todos. Então, quando ele fala, jamais, 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 ele tá falando pra todo mundo, tá? E ele tá dizendo pros inimigos, te prepara, porque nós não vamos desistir, tá? Nós vamos lá. E, obviamente, esse discurso, ele é acompanhado de exemplos e de ação. Churchill fez mais de 45 viagens pro fronte de batalha durante a guerra, tá? Ele ia toda semana, com o rei e com a rainha, visitar as áreas bombardeadas, tá? E aí tinha uma coisa legal que ele fazia, por exemplo, as pessoas saíam pra ver ele, tá? Porque as pessoas estariam juntando os pedaços dessas casas, tentando reconstruir sua vida, ele pegava a sua bengala, botava o seu chapéu em cima da bengala e levantava a bengala pra que todo mundo visse a bengala dele e visse, olha, o Churchill tá vindo ali, vamos lá. Então, ele mostrava, olha, gente, tô com vocês aqui, tá? Tô aqui no meio com vocês, vem conversar comigo. Tô aqui, tá? Vem cá. Mas ele era um bom orador, Ricardo? Do ponto de vista de técnica de dicção horrível, tá? Ele tinha uma voz embarcada, embargada, ele tinha... Ele falava... Sabe? Na infância, ele tinha um problema de gaguez, né? De ser gago. Ele não tinha uma dicção maravilhosa, ele falava de uma forma, às vezes, em modo renta, tá? Mas era o poder da palavra. Vamos entender uma coisa. A mídia daquele período, aquela mídia, ela era rádio e ela era impressa. Ponto. Ah, e vamos falar o seguinte, tinha fake news, tá? E tinha... Não, não foi verdade. Não, é coisa recente. Começou agora, em 2022, o Alexandre Moraes falou. Ele tinha um TSE. Vai lá, vai lá. Tinha... Mas, para ter uma ideia, o melhor momento, The Finest Hour, e se durarmos mil anos, esse será o nosso melhor momento. Aliás, desculpe, a Guerra dos Soldados Conhecidos. Essa não é uma guerra de príncipes, não é uma guerra de nações, é uma guerra de povos, é uma guerra de ideias. Esse discurso foi publicado em apenas dois dos 22 jornais londrinos naquela semana. Só que ele foi ganhando corpo e depois ele foi sendo publicado mais adiante. Então, tem essa situação. Nem tudo que ele... Gente, ele era combatido. Ele era... Tinha gente que não queria ele, entende? Tinha gente que achava que ele era... Ele não era unanimidade. Ele foi se tornar o grande inglês depois que perdeu a eleição e publicou as memórias da guerra. E as pessoas começaram a se dar conta para um pouquinho, nós estamos aqui por causa do Churchill. Tanto que daí elegeram ele meio como prêmio de consolação para o segundo mandato. Ele já com 80 anos. Mas é interessante porque do outro lado da guerra tinha um cara que era um grande orador. Na verdade, mais de um. Mas o Hitler, não só... O discurso deles era só olhar aqueles vídeos. É uma massa interminável de pessoas. Ele fala e as pessoas vão ao delírio. Então, eram, obviamente, ideias completamente diferentes, mas eram duas pessoas que estavam tentando falar direto da gente com a massa. E essa é a minha dúvida. O discurso do Churchill, que falou, tá, ia para os jornais e tal. Mas esses discursos, os principais, eles eram transmitidos via rádio? Como é que a população ouvia ele? Eles eram muitas vezes discursos feitos no parlamento, para os parlamentares, e depois esse discurso era transcrito para os jornais. E, às vezes, a BBC, então, pedia para ele regravada. Ele voltava, entrava em estúdio, gravava, e esses discursos eram transmitidos. Ele tem poucas aparições cinematográficas, como Hitler tinha. Tem um filme chamado da Arquitetura da Destruição. Ele pode ser encontrado na plataforma da Lumine.tv, que é um filme que mostra como é que toda essa construção cenográfica, a semiótica nazista, é construída. Aquelas imagens daquele Hitler caminhando no meio daqueles quadrados de soldados, naquele estádio gigante, e depois de noite, com as tochas acesas, e as bandas... Cara, era tudo uma encenação para que as pessoas ficassem ensandecidas, enlouquecidas com aquilo. Churchill não tinha isso. Hitler apelava para as multidões. Churchill apelava para o indivíduo. Então, aqui tem um ponto importante. Nós, como liberais, ou seja, dentro do que eu entendo de liberalismo, o maior valor da liberdade é o poder do indivíduo. Não existe maior minoria do que o indivíduo. E Churchill chamava a atenção do seguinte, não somos todos nós, é você junto, nós juntos. Ele chama a atenção do indivíduo para a importância de cada um dos ingleses. Tanto que no discurso final, na Vitória, quando ele agradece, ele diz, todos vocês, cada um de vocês, mulheres e homens, fizeram o possível e o impossível para que chegássemos aqui. Avante Britânia, God save the king. Então, ele apela para o indivíduo. Hitler trata as pessoas como massa. Nunca se render falando que os alemães vão encontrar um inimigo em cada casa inglesa, se eles desembarcassem. Em cada casa, não é assim, a nação vai estar junto. Não, cada casa vai ser um inimigo. Cada um de nós. É um negócio, é bonito aquilo. Tem um livro maravilhoso, óbvio, vocês conhecem, que é a discussão entre Hayek e Keynes, né? Sim. A brincadeira que uma vez me contaram na Inglaterra é que justamente eles eram colegas de universidade, né? King's College. Então, e eles faziam um revezamento em cima dos telhados para ficar observando os aviões, né? Óbvio, tinham os radares, mas eles faziam vigílias nos telhados. Então, a brincadeira é que os dois nos telhados concordaram e discordaram, né? No telhado. Mas os dois defendendo a Inglaterra, tá? Mas os dois defendendo a Inglaterra. Pessoal, uma pequena pausa no nosso episódio para um aviso da nossa anunciante. A Suni Energia Solar é uma empresa que trabalha focada com projetos fotovoltaicos para empresas. Ela possui matriz no Rio Grande do Sul e filial em São Paulo. Com seis anos de atuação neste mercado e centenas de indústrias e comércios no seu portfólio, a Suni Energia Solar atende empresas como L'Occitane, BRF e Udiaço. E ela tem como objetivo trazer segurança e qualidade no investimento rentável em energia solar para seus clientes. A energia solar veio para quebrar o paradigma de se pagar contas de luz para o resto da vida. então a ideia é que tu possa abater um pouco da conta que tu tem todo mês se tu é ainda mais uma empresa ou enfim um usuário pesado de energia elétrica instalando painéis fotovoltaicos. Procure então a Suni através do link do Tapa tapadamãevisível.com.br barra solar para mais informações. Exatamente pessoal é o seu investimento sendo financiado e pago pela própria economia que ele gera. É isso aí acesse o nosso site e agora voltamos para o nosso episódio. Dentre essa essa dicotomia não é dicotomia mas esses vários esses vários Churchills que existem defendidos o escondido que foi o meu caso que não foi apresentado para mim mas daí depois que tu começa a descobrir quem é esse cara existe o Churchill apresentado pela esquerda que é um Churchill tenebroso tenebroso terrível e claro porque a esquerda apresenta sempre a segunda guerra mundial pelo olhar soviético pelo lado sempre soviético o que ocorreu de bom está do lado soviético só um parênteses acho que a esquerda brasileira radical maluca mas tem uma esquerda social-democrata nos Estados Unidos no Brasil na Inglaterra todos os lugares que acho que eles tem visão soviética também não sei foi apresentado para mim estou falando aqui do Brasil o que eu vou falar agora tem a ver do Brasil o que eu no meu trajeto de descobrir Churchill me foi apresentado muitas coisas e algumas coisas que não são muito boas dentro da biografia dele tem duas coisas que a esquerda bate bastante e eu gostaria de ver se tu tem alguma opinião sobre isso alguma posição sobre isso que foi a tal da fome de Bengala que era uma colônia inglesa da época e foi uma miséria um monte de gente morreu lá tem a ver com o cerco do Japão e várias coisas e os ataques e os ataques a civis desenfreado na Alemanha claro a Alemanha estava bombardeando Londres e daí depois começaram a bombardear a Alemanha em ambientes civis qual seria a defesa de Churchill ou qual é a tua posição o que tu acha disso desses atos dele legal sobre a fome de Bengala tem vários aspectos desde um problema climático uma inversão de climática que quebrou safras também a interrupção de cadeias de suprimento pelos japoneses que já estavam vindo na direção de Bengala Birmânia etc também tinha um aspecto de que a Índia daquele momento ela reunia o Paquistão e o Bangladés e tudo isso era a Índia Paquistão o Bangladés e o Índia era a Índia e você tinha então muçulmanos hindus e dentro dos hindus as divisões de castas certo então as autoridades hindus que faziam administração do dia a dia nas províncias que não eram ingleses administravam dentro da estrutura de castas e eles então eles interromperam o suprimento preservando o ser então tem todo um aspecto bastante complicado tanto que Churchill durante muito tempo ele não ele não era completamente contra a independência da Índia mas ele defendia que o processo de independência da Índia fosse feito de forma mais lenta e gradual porque ele previu a catástrofe das guerras entre o Paquistão e a divisão do Paquistão oriental e ocidental que depois o oriental virou Bangladesh e que haveriam milhões de mortos nesse fluxo entre hindus saindo dessas regiões muçulmanas e indo para a Índia e dos muçulmanos saindo da Índia indo para essas regiões muçulmanas Paquistão e Bangladesh e que onde eles se cruzariam haveriam disputas e haveria morte como efetivamente aconteceu então muito da fome de Bangladesh dessa fome de Bengala está relacionado a essas disputas entre hindus muçulmanos e dentro dos hindus as disputas de castas sobre os bombardeios Londres foi bombardeada mais fortemente entre julho agosto de 40 até o final do inverno até o final do inverno de 41 ou seja janeiro e fevereiro de 41 tem um livro maravilhoso esse aqui tem em português o Esplêndido e o Viu que fala deste período que é muito legal e aí depois com o advento das V1 e das V2 Londres continuou sendo bombardeada teve um período que não houve bombardeios porque os alemães estavam ocupados com a Rússia e quando eles foram perdendo a Rússia e foram tentando segurar eles começaram a fustigar os ingleses de novo então tinha um certo uma vontade de payback havia também dois havia o sentimento de que nós precisamos quebrar a moral do povo alemão assim como eles tentaram quebrar a nossa moral houveram erros obviamente o bombardeio de Dresden foi algo absolutamente desnecessário esse é o que mais se fala não é uma cidade industrial não é uma cidade que tinha uma bifurcação de trens que tinha um ramal importante de trens ela tinha zero importância e as fotos é bizarro eles reduziram danada a cidade foi arrasada por exemplo tem uma cidade na Alemanha chamada Kassel Kassel sim ali tinha a fábrica da Messerschmitt a fábrica tinha muita coisa tanto que ali tem um evento de artes que é a Quinquenal de Kassel Kassel tem uma montanha que ela tem uma estátua de um atlas gigante em cima da montanha então aquilo era o sinal e ela vem a montanha e a montanha desce e Kassel tinha embaixo nesse vale então os aviões olhavam aquele atlas e começavam a despejar as mãos Kassel foi arrasado sobrou muito pouca coisa então os objetivos militares sim foram utilizados agora foram cometidos os erros o que que acontecia você precisava parar o potencial de produção de armas na Alemanha você precisava terminar com isso tá e então e vamos combinar o seguinte os bombardeios daquele período vamos até os bombardeios da época do Vietnã eram absolutamente improdutivos eu digo 70% das bombas caíam fora de alvos militares porque essa estratégia de tapete de bombas você vai largando as bombas elas vão caindo é aleatório o negócio hoje tu tem um nisso tu marca no GPS ele acerta ele entra pela janela do banheiro e ainda assim eles matam um monte de gente que não era para morrer imagina chama efeito colateral aí eu volto por exemplo o seguinte a engenhosidade de Churchill e o que ele gostava tanto de engenharia os alemães os ingleses precisavam destruir as barragens de produção de energia elétrica então para isso você precisa destruir as barragens de água então a barragem de água é algo vertical você vem com um avião jogando bomba de cima para baixo não tem como acertar tu tem que acertar a barragem de frente então eles criaram uma bomba quando a gente brinca de jogar pedra no lago a gente joga aquela pedrinha ela vai picando eles criaram uma bomba que ela tinha toda uma capa de borracha que ela era jogada do avião e ela era picando na água e quando ela batia contra a parede da barragemã ela entrava dentro da barragem e explodia dentro só que toda essa tecnologia quanto mais tecnológico um equipamento mais caro e na guerra nesse período da guerra nos últimos seis meses eles precisavam dizimar a Alemanha eles precisavam gerar a rendição incondicional da Alemanha e para isso precisava quebrar a moral do povo e de certa forma fazer com que o povo se revoltasse contra isso não tinha como mas eles erros foram cometidos sim diversos mas foi a estratégia daquele contexto daquele momento eu faço uma leitura desses desculpa Fux desses 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 bombardeios tá bom tá bom cheers esses bombardeios foi semelhante com a estratégia de Hiroshima e Nagasaki basicamente isso assim tu faz com que tu faz com que o outro ceda na marra assim é uma decisão extremamente horrível mas só que os alemães não cederam porque não existia a bomba atômica ali naquele momento tem uma conta tá de Hiroshima e Nagasaki os americanos por exemplo Iwo Jima tá uma ilha não é do nada tá tinham 30 mil soldados japoneses sobraram menos de mil porque os japoneses lutavam até a morte e morreram 20 mil soldados americanos e sei lá 40 mil feridos troco de nada troco por uma ilha que não tem nada uma ilha que era importante estratégico pegar o B-29 era a estratégia do Hop Hop que eles iam pulando de ilha em ilha pra poder chegar no Japão então cada ilha daquela quando não muito por exemplo Saipan grande parte da população de Saipan ela se suicidou ela se atirava das montanhas jogava os bebês pra baixo porque os japoneses diziam que os americanos iam comer eles vivos tá e a população se autoflagelou porque acreditava naquilo era a loucura dos japoneses os americanos fizeram uma conta de que se eles pegaram uma ilhazinha de nada morriam 50, 60 mil pessoas de cada um dos lados e mais não sei quantos mil feridos pra pra conquistar o Japão por meios tradicionais invadir o Japão atacar eles precisariam de 5 milhões de soldados eles calculavam o número de baixas americanas e aliadas e 1 milhão e meio de soldados e entre 10 a 15 milhões de japoneses mortos tá e mais 2 anos de guerra então a guerra teria terminado em 47 em agosto de 47 a um custo de 20 milhões a mais de mortos dando certo né dando certo esses números aí né ganhando a guerra tá cara não dá não tem como e a bomba atômica foi tava sendo desenvolvida tá a bomba atômica o início da bomba atômica ela é ela começa na Inglaterra tá e aí quando americanos e ingleses começam a fazer os tratados entre si Churchill transfere os cientistas e toda a tecnologia que já tinha sido desenvolvida na Inglaterra para o Manhattan Project porque você criar uma bomba atômica uma fábrica fazer uma bomba atômica na Inglaterra você corria o risco de ser bombardeado isso não aconteceria no meio do deserto no Novo México então ele transfere tecnologia porque os ingleses já tinham esse conhecimento tá unem com os americanos e começam a desenvolver em Los Angeles e o interessante é o seguinte os americanos tinham só duas bombas Slim Boy e Fat Boy a bomba de Hiroshi a bomba de Nagasaki eram as únicas duas que eles tinham se os japoneses não tivessem se rendido óbvio os americanos iam produzir mais exato mas foi um baita blefe foi um baita blefe tem que fazer é que era do sabe mas e aí obviamente as pessoas dizem os americanos jogaram uma bomba atômica esses desalmados não sei o que covardes os bombardeios com bombas incendiárias sobre Tóquio matavam o mesmo número de pessoas que as bombas atômicas era uma guerra uma guerra guerra total um inimigo que não que morrer era honra ele não tinha medo de morrer aliás pelo contrário morrer significava uma morte gloriosa tá e aí o Truman fez a conta nós não podemos ficar dois anos em guerra e ter mais cinco milhões de soldados não tem como então pois é foi uma escolha terrível é que olhar de agora olhar da nossa moralidade de hoje num cenário de não viver numa guerra total e tal é fácil de criticar eu mesmo já critiquei inúmeras vezes isso mas certamente no contexto e no momento lá não deveria ser uma escolha fácil de qualquer lado né e essa escolha do Churchill de mandar o projeto para os Estados Unidos né tu tem que ter uma visão estratégica muito muito boa né e o laço que os Estados Unidos tem com a Inglaterra com o Reino Unido é absurdo e o Churchill valorizou muito isso né ele costurou esse enlace desde o início né desde o início ele sempre costurou o enlace com os Estados Unidos total né total eles sempre tiveram total conexão ele era filho de um Lorde inglês tá Lorde Randolph ele nasceu num castelo no castelo de Marlborough em Blenheim que é um castelo maravilhoso tá ele era de uma origem nobre tá ele era o inglês na essência a mãe dele era americana Jenny Jerome era uma americana tanto que quando os japoneses atacam o Bear Harbour em 7 de dezembro de 41 Churchill vai para a Inglaterra vai para os Estados Unidos tá e ele então um dos poucos homens no mundo que fez uma das poucas pessoas no mundo que discursou numa sessão conjunta do congresso americano tá que é o discurso da união tá ele foi lá e as duas caminham juntas e ele começa o discurso dele dizendo o seguinte se minha mãe fosse inglesa e o meu pai fosse americano o inverso do que sou eu já faria parte desta casa há muito mais tempo mas eu queria voltar para os discursos até porque você selecionou alguns discursos aqui no teu livro Sondra qual deles tu acha que é o mais importante e por quê o mais importante sem dúvida é sangue trabalho suor e lágrimas que no Brasil virou sangue suor e lágrimas tiraram o trabalho no Brasil que dúvida esperado tá mas o blood toil tears and sweat toil tá blood toil toil não é trabalho de sangue trabalho não é no sentido de trabalho de escritório toil é o trabalho duro toil é o trabalho de arregaçar manga empilhar saco de areia cavar trincheira ir para dentro da fábrica ser um soldado ser um piloto de avião arrumar avião é o trabalho duro é o trabalho que gera sweat que gera o suor e esse discurso é um discurso importante porque é o seguinte é o primeiro discurso dele eu gosto de muitos tá tu tá me perguntando o mais importante depois eu te digo o que eu mais gosto tá esse é o mais importante porque ele ele é é a primeira chance de causar uma primeira impressão então ele precisa dizer para aquele para aquele parlamento que tem desconfiança sobre ele isso é quando ele toma o poder quando ele quando ele assume como primeiro ministro e ele tá formando o ministério que é o ministério de coalizão e ele diz nós temos momentos terríveis pela frente o mundo tá desabando nós estamos formando o governo eu não tenho nada pra oferecer a não ser sangue, trabalho só ali lá uma coisa importante Churchill é um leitor assíduo e é um cara que guarda muita coisa de memória e Churchill tem muita referência sangue, trabalho e suor e lágrimas não é dele é de Giuseppe Garibaldi não lhes tenho nada a oferecer não lhes tenho paga a oferecer a não ser trabalho e suor ele vai adaptando tá então nunca tantos deveram tanto a tão poucos é uma frase de Ricardo III de 1200 é o rei da cruzada então ele vai adaptando isso a cortina de ferro não é dele também assim como o processo criativo nosso não é nosso a gente viu alguma coisa em algum lugar e a gente vai adaptando peraí tu acabou de desprovar o objetivismo desculpa desculpe desculpe vitória acima de tudo porque senão é o caos tá então nós juntos vamos fazer isso então esse é um discurso que ele dá a linha de por onde ele vai e vamos combinar que assim logo depois disso a França cai e aí tem a retirada de Dunkerque e a retirada de Dunkerque é um exemplo tinham 400 mil soldados o cálculo era tirar 40 mil com vida foram tirados 360 mil soldados se alguém vai a Londres vai no Imperial War Museum tem um barquinho dentro um barquinho que deve ter 10 pés não tem um pouco mais deve ter uns 7, 8 metros que é o menor barco utilizado para retirar soldados de lá tudo que flutuava na Inglaterra naquele lado foi para lá para salvar alguém todo mundo fez algo e o mais bonito quando a gente vê o filme Dunkerque tem uma cena que quando os soldados começam a chegar eles chegam envergonhados porque é uma retirada e à medida que eles vão chegando e desembarcando na Inglaterra as pessoas vão recebendo eles com uma garrafa de cerveja um sanduíche com aplausos e eles começam a dar conta assim para um pouquinho eu não sou um derrotado eu voltei para lutar olha como então ele junta a nação para salvar a nação então acho que esse é um discurso fantástico o que eu mais gosto é o soldado é o discurso do soldado desconhecido porque ele diz o seguinte nós não vamos ganhar a guerra não é uma guerra minha não é uma guerra de príncipes de rei uma guerra de cada um de nós cada um de nós vai ter que fazer uma parte por menor que seja por mais pequena que seja então com isso mesmo que você seja de outro partido mesmo que você seja de outra ideologia mesmo que você seja nós estamos juntos nós temos que ganhar nesse inimigo depois a gente depois a gente discute tá mas agora nós estamos juntos muito bom pois então eu acho que a principal característica não sei se tu concorda Sonderman do Churchill é a liderança porque ele tem a capacidade estratégica ele tem a capacidade de fazer os discursos as palavras as referências mas tudo isso está sob justamente o objetivo de ser um líder se demonstrar um líder e de fazer uma nação inteira enfim o mundo inteiro uma parte e lutar contra uma coisa muito maior que eles e o teu livro é justamente sobre o poder dessas palavras o poder justamente do discurso e tudo no final das contas do líder olhando para hoje em dia para os nossos líderes políticos a gente acabou de vir de uma eleição que nós estamos gravando antes do resultado da eleição mas primeiro isso é interessante que essa ideia de vamos lutar contra o mal maior é o lado que a esquerda e a centro-esquerda brasileira se juntou toda para denunciar o Bolsonaro que o Bolsonaro é isso e aquilo ele representa o mal maior e o discurso de que o Bolsonaro vai nos levar para o fascismo ao mesmo tempo os líderes políticos tanto o Bolsonaro como o Lula comparados a um Churchill não existe comparação por que é tão difícil ter um líder político que seja verdadeiramente uma pessoa enfim com essas qualidades que o Churchill tinha e por que a gente está nesse cenário de hoje tu achas? Eu acho que não existem mais líderes como o Churchill porque não existe mais a matéria-prima para formar estes líderes eles foram forjados num ambiente de dificuldade nós estamos forjando pessoas num ambiente de facilidade tem uma frase dito árabe tempos difíceis fazem homens fortes homens fortes geram tempos fáceis tempos fáceis geram homens fracos homens fracos geram tempos difíceis Churchill foi gerado num tempo de dificuldade foi forjado num tempo de extrema dificuldade liderou o mundo por uma passagem para um mundo mais tranquilo quando a gente olha a pandemia pelo amor de Deus a gente teve que ficar em casa não tinha bomba caindo em cima da casa porque a gente sabe então relativamente fácil então a geração que surge e dos homens mais velhos que estão aí que a gente está vendo disputando os cargos eles foram forjados em outro ambiente em outro contexto o que a gente sim pode ter Júlio, Paulo e ouvintes são atitudes vou botar entre aspas churchilianas atitudes de grandeza depois o que acontecer depois dessa eleição nós vamos ter perdedores que vão saber perder nós vamos ter ter ganhadores que vão saber ganhar nós vamos ter ganhadores que vão saber entender a dor de quem perdeu nós vamos ter perdedores que vão ser respeitados por quem vai ganhar nós vamos ter esse tipo de atitude qual dos dois tem a possibilidade de ter esse tipo de atitude e eu acho que é no geral é isso então nós não temos mais líderes como o Churchill e se a gente vê a Inglaterra de agora olha o que foi esses últimos os conservadores estão há 12 anos e nos últimos quatro anos quatro primeiros ministros e cada um é pior que o outro esses primeiros ministros conservadores são horríveis nos últimos dois meses teve três e se você olhar a opção no partido Cori no trabalho trabalhista Jeremy Corbyn Corbyn é um comunista comunista é um maluco é um comunista antissemita racista tudo tudo que eles acham que é bonitinho o cara não era não era graças a Deus ele não está mais lá e o partido trabalhista voltou a ter uma linha a mais então nós estamos vivendo um tempo completo eu acho Júlio, Paulo e ouvintes que nós estamos vivendo os anos 1920 de novo e o que vai surgir ali na frente não é algo legal nós estamos vivendo um terceiro mandato de um Xi Jinping que em algum que ganhou agora uma carta branca porque do outro lado nos Estados Unidos tem um fraco fraco não por ser senil fraco que sempre foi fraco ou seja a oportunidade dos chineses dizer eu vou pegar Taiwan para mim e ninguém vai fazer nada ali a oportunidade está feita o cara foi referendado terceiro mandato Taiwan está ali e tem um presidente americano que vai fazer não vai fazer nada o Biden falou que ele que ele botaria o exército em ação para defender Taiwan só que daí ele foi desmentido pela própria casa branca depois do que aconteceu duas vezes vocês acham que o Putin teria atacado a Alcânia com o Trump na presidência ou com um republicano como DeSantis ou algum republicano qualquer mais forte não teria então nós estamos vivendo num mundo onde as opções de de hard power mas com decência e com e com conhecimento e com e com causa não existem nós temos fantoches e nós temos gente muito fraca então eu 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 não sei eu acho que nós estamos vivendo um momento histórico de decadência e ele só vai reverter depois de algum momento de crise mas é interessante isso porque o próprio o Churchill até a capa na capa do livro tu colocou o Churchill segurando uma machine uma metralhadora uma Thompson mas o Churchill era um guerreiro ele sabia era guerrear e tem momentos para guerreiros e tem momentos para diplomatas será que a gente precisa hoje de um guerreiro ou o problema justamente talvez seja a fibra moral do líder independentemente do que é quais são as suas características primárias desse tipo de coisa eu acho que a fibra moral nós não temos líderes com fibra moral nós não temos diplomatas com a fibra moral de fazer aquela linha na areia porque mesmo um líder de guerra ele não quer a guerra mas ele tem que fazer a linha na areia e dizer amigão daqui tu não passa dessas fronteiras você não passa isso você não vai fazer então eu acho a resposta está na tua pergunta falta fibra moral falta consistência porque os líderes que a gente tem hoje eles não estão preocupados na entrega eles estão preocupados na eleição eles estão preocupados em ocupar o poder é mais ou menos que nem aquele cachorro que corre atrás do carro aí tu para o carro e o cachorro vai fazer o que com o carro o pneu parei e agora cachorrinho o que tu quer pois é agora ele parou não sei bem vou fazer outra coisa então a gente tem um monte de cachorrinho perseguindo os carros sem saber o que fazer depois e o Churchill e o Churchill é bem o oposto disso porque ele sempre sabia o que fazer só que nem sempre ele convencia todo mundo a seguir ele porque ele não foi muito exitoso claro durante a ascensão nazista ele foi um dos primeiros a ecoar o problema que estava aparecendo ali tanto é que quando Hitler começou a executar o seu plano foi o cara que foi chamado para solucionar mas terminando a guerra ele já viu qual seria o próximo problema só que aí ninguém comprou porque estava todo mundo cansado mas ele tanto é que ele já era um crítico do comunismo antes do nazismo ele sempre foi um crítico do comunismo daí termina a segunda guerra ele durante a segunda guerra falou que contra o nazismo como é que é ele até faria uma menção honrosa ao diabo se fosse preciso Hitler invadir o inferno falarei bem do diabo no parlamento exato tanto é que ele se abraçou ele se abraçou não mas ele teve que fazer negócios de guerra com o Stalin ok foi necessário para derrotar Hitler mas terminando a guerra ele sabia qual era o próximo inimigo que o próximo inimigo já existia estava ali e estava bastante forte e daí ninguém comprou essa guerra com ele e eu fico pensando assim claro não dá para trabalhar no EC mas isso ecoa na nossa sociedade até hoje existe a esquerda existe a esquerda bastante ideológica essa esquerda que chegou na Rússia e dominou a Rússia lá em 1917 fez tudo isso isso ecoa até os nossos tempos de hoje e quando a gente fala sei lá eu seguido falo sobre sobre esquerda dizem que é um papo antigo falar de esquerda é papo antigo não é um negócio que existe um dos partidos que estão na chapa da coligação do Lula você chama Partido Comunista do Brasil eu não posso deixar de usar essa palavra se o próprio partido está usando a palavra é óbvio que eu vou usar então eles são comunistas evidente se eles estão dizendo que são eles são essa visão de Churchill que ninguém ouviu ele lá em 1945 ninguém segue ouvindo ele ainda como é que a gente hoje nós cidadãos do ocidente de 2022 como é que a gente trata isso se nem Churchill conseguiu convencer as pessoas como é que a gente trata isso porque Churchill conseguiu dialogar com os comunistas quando precisava mas hoje a gente não precisa mais comunista a gente quer os comunistas longe como é que a gente faz isso o que que Churchill faria se ele estivesse vivo hoje assim sabendo que eles estão em todos os lugares eu tenho um pensamento muito específico sobre a esquerda eu não acho que a esquerda vou cuidar minhas palavras aqui tá eu não acho que a esquerda é má por natureza o problema é que a esquerda reuniu um pensamento de pessoas que são pequenas que não querem trabalhar que querem tirar os dos outros que tem preguiça que tem inveja que tem ela é um guarda-chuva para todos aqueles que querem ter uma vida sem ter muito o que fazer entende? por que a esquerda nos impostos governos social-democráticos ou mais para a esquerda por que os impostos são maiores? porque é um monte de gente querendo tirar de quem produz para dar para quem teoricamente coitadinha ele precisa de alguma coisa ele precisa de um apoio para isso uma ajuda disso nos governos de direita eles acabam reunindo gente que preza o indivíduo que trabalha mais que gera mais riqueza e que tem um pensamento mais a virtude do egoísmo vamos voltar aqui um pouquinho a Ayn Rand e o que acontece o capitalista o individualista é um cara que quer algo para ele ele produz para ele mas ao produzir para ele ele gera um monte para os outros o seu motor o Elon Musk quando produz algo ele acaba gerando tanta riqueza que ele precisa de ter de contratar de fazer coisa ele move todo o mundo em torno dele em torno daquele seu indivíduo na esquerda é um cara que diz eu vou fazer pelos outros eu vou ajudar os outros mas faz só para si na verdade a esquerda é um guarda-chuva que reúne uma forma de pensar preguiçosa menos humana mas eles conseguem vender a sua ideologia como elas fossem ideologia do bem do humano nós é que pensamos no outro mas a entrega não é e nós liberais conservadores capitalistas que pensamos no indivíduo e que entendemos que o indivíduo é a mola mestra somos entendidos como pessoas do mal porque a gente só pensa na gente mas quando a gente pega o liberalismo inglês e francês a gente tem liberdade fraternidade igualdade fraternidade na França e na Inglaterra a gente tem liberdade felicidade prosperidade ora felicidade é um princípio individual igualdade é um princípio que não existe não existe igualdade nós não somos iguais nunca seremos e que bom que a gente não é o que nós temos que ter é igualdade talvez de oportunidades que tu tem que gerar um ambiente onde as pessoas individualmente floresçam e cresçam certo óbvio tem gente que não alcança isso tem gente que é miserável tem gente que precisa um prato de comida para comer e a eles tem que ser estendido as benesses da sociedade tá como é que a gente constrói nisso bom aí é uma discussão maior porque daí eu entendo que existem dois grandes grupos de liberais tá os pensadores e os fazedores os dois são igualmente super importantes você não constrói nada se não tiver uma base ideológica importante mas na hora de fazer você tem que entender que às vezes você quebra os ovos para fazer omelete tem uma mecânica que é diferente tá então essa é a dicotomia então eu acho que a esquerda ela falha tá e ela é perversa no momento que ela abriga aqueles que não querem fazer nada aqueles que querem tirar dos outros tá só que nós na direita nós liberais a gente não consegue vender o princípio de que é bom ser um indivíduo que é melhor ser um indivíduo do que ser um coletivo é a questão aqui que eu faria só essa essa distinção que eu acho que é bem importante que aqui no Brasil a gente tem uma esquerda que é muito forte muito forte a esquerda e é uma esquerda muito atrasada essa esquerda não caiu um muro ainda então quando a gente quando fala por exemplo a igualdade de oportunidades a esquerda moderna de países desenvolvidos ela fala isso tá no discurso do Barack Obama e a ideia do Estado é ser uma social-democracia justamente pra tentar gerar essa igualdade de oportunidades e dar no que dá dar no Estado que a gente tem mas eu queria voltar pra falo só uma uma frase do Milor Fernandes que dizia o seguinte as ideologias quando ficam velhinhas vem pro Brasil exatamente vem se aposentar no Brasil vem pro Brasil pessoal uma pausa no nosso episódio para um questionamento bitcoin é ouro digital é moeda é um ativo vai continuar se valorizando no longo prazo o Paulo Fuchs tem essas respostas para responder essas perguntas e muitas outras é que a gente montou o concierge bitcoin o objetivo desse projeto é apresentar os ciclos de mercado do ativo é explicar os incentivos econômicos que o sistema detém para continuar se valorizando no longo prazo auxiliar em como comprar transferir e armazenar de forma individual e segura explicar como é que funciona a legislação brasileira em relação ao sistema e se você tá pensando em comprar uns bitcoins para o longo prazo fazer uma poupança talvez pro seu filho pro seu neto ou pra você daqui a muito tempo pra isso que existe hardware wallet que a gente trabalha e a gente ensina como armazenar como comprar que é a melhor carteira do mercado que é a cold card então pra tudo isso e mais um pouco acesse tapadamãoinvisível.com.br barra btc e saiba mais voltamos para o episódio pessoal a gente tem patrões paga um pouquinho mais nosso apoio e podem fazer perguntas para nossos convidados e tem aqui uma pergunta do Ramon Ricardo na sua opinião referente ao episódio de Galipoli Galipoli não sei como é que fala Churchill foi eleito como bode expiatório pelo conselho de guerra britânico uma vez que a palavra final seria do alto comando do almirantado o que acontece em Galipoli é a ideia de porque ninguém só primeira guerra mundial a guerra está acontecendo na França e na Bélgica Churchill então nós temos de um lado França Inglaterra Itália e depois mais tarde Estados Unidos lutando contra Alemanha Império Austro-Húngaro dentro dos aliados nós temos a Rússia lutando contra Alemanha Império Austro-Húngaro e Turquia Churchill então concebe a ideia de abrir um segundo front além da Rússia ou seja um terceiro front para poder ajudar a Rússia a interromper o petróleo e entrar ou seja dividir as forças do eixo do eixo triplice então ok beleza vamos fazer ele então tem que fazer uma invasão ele tem que fazer um bombardeio naval até porque não existia aeronáutica como a gente entende hoje tem que fazer um bombardeio naval e desembarcar tropas então acontecem vários erros ali ele tem ele tem que combinar com o exército o exército designa um número de tropas menor do que o necessário eles não tinham a inteligência do lugar eles não tinham informação sobre a geografia do lugar sobre a posição das tropas turcas e eles ainda tem aquela superioridade arrogante britânica dizendo ah estes turcos a gente ganha a gente vai surrar vai meter uma surra nele eles vão tudo sair correndo porque eles não vão lutar contra a gente afinal de contas nós somos o império britânico tá e não é o que acontece tá então ele começa esses bombardeios tá só que as defesas quem olha o estreito de Galípoli tá percebe ele é uma entrada pro pro mar que vai até Ankara e depois cruza pro Mar Negro tá então ele é um ele é um estreito é a única saída do Mar Negro né exatamente e aí tu tem as tropas turcas bombardeando dos dois lados então quando a marinha inglesa começa esse bombardeio pra poder abrir as posições pra entrar ela já na largada já perde dois navios aí eles opa pera um pouquinho como é que os caras estão mais preparados do que a gente imaginou e quando eles começam a desembarcar eles desembarcam as tropas australianas e neozelandesas então entre aspas tropas dispensáveis que não são as tropas britânicas são tropas das nossas colônias até porque tá mais próximo trazer soldados da Austrália da Nova Zelândia pra aquele pedaço do que soldados da Inglaterra que estão já lutando na França e aí é um massacre e a batalha se desdobra durante meses e a conta é de 70 80 mil soldados mortos de baixas então ele é forçado a retirar o que que acontece Churchill concebe o projeto ele não tem o apoio necessário do exército e ele acaba então tendo uma derrota e ele acaba sendo então o responsável é como o seguinte se eu tenho uma empresa e um funcionário meu um cliente meu é mal atendido numa filial a culpa não é minha tá mas a responsabilidade é minha certo a responsabilidade é do dono da empresa porque ele tinha que ter criado uma situação entre os clientes que fossem bem atendidos então a responsabilidade a culpa do mal atendimento não é mas a responsabilidade é então de certa forma o que acontece a culpa não é de Churchill a culpa é do exército que não dá o apoio necessário não houve inteligência não houve espiões na região para saber o que estava acontecendo mas a responsabilidade é dele então nós precisamos cortar a cabeça de alguém aí o primeiro ministro diz assim então cortar a cabeça de alguém e mostrar em pasta pública e o Churchill é um chato porque o Churchill não é um cara que fica quieto o tempo inteiro ele é o cara barulhento na festa então vamos tirar ele e aí Churchill é sacado e o que ele faz ele então assume a posição de tenente nas trincheiras na França ele vai lutar na França nas trincheiras então a reconstrução do Churchill o homem vai quando o ministro da marinha é responsabilizado por uma derrota mas ele vai para o fronte de batalha porque ele acredita que pode vencer a influência de Galípio na vida de Churchill é tão grande que ele tem sempre ele postergou de como ele podia o segundo fronte que era a Normandia ele nunca quis fazer porque o fronte da Normandia era para 143 era para 142 aí ele dá um jeito de não ser isso o dia D o desembarque era para 143 ou seja Stalin ficava dizendo por favor abre o segundo fronte Churchill enrolou não abriu em 142 não abriu em 143 em 144 tinha que abrir aí ele e aí quem quem coordena o dia D é Eisenhower é o exército americano até porque como você disse né Paulo ele que estava pagando a guerra na verdade não era ele os pagadores de impostos mas aí ele mas ele tem sérias dúvidas ele é algo que ele fica com muito medo tem um filme que não recomendo tá mas eu tenho que citar que se chama Churchill com o Peter Fox fazendo o papel do Churchill onde mostra um Churchill absolutamente acovardado e inseguro não é bem aquilo mas é próximo daquilo tá ele tinha muito medo do que desse segundo front tá mas então basicamente é isso ele ele foi a responsabilidade foi pra ele tendo que cortar a cabeça de alguém vai a tua que é o mais jovem também tá é impressionante o cenário que viveu o Churchill né porque o cara viveu a última carga de cavalaria do império britânico daí depois ele viveu guerra de trincheira depois ele viveu a primeira batalha de aviões né de aeronáutica foi a batalha da Inglaterra né ele tava coordenando ali o cara depois em 1955 já tava no mundo de paz o cara viveu tudo isso né o cara viveu a bomba tônica a bomba tônica e depois Nasser e o recrudescimento das tensões entre Israel e os Estados Árabes em 56 com a guerra pelo canal do Sueço para pensar esse Galípoli não era os soviéticos né era o império russo ainda não Galípoli é o império britânico contra o império alto tá mas liberando o espaço para os russos saírem do Mar Negro mas os russos aí não eram os soviéticos aí era não não era o Kizar era o Kizar o cara negociou com o Kizar o cara negociou com o Stalin o cara viveu tudo isso tem uma coisa interessante que é o seguinte o Kizer Wilhelm na Alemanha o rei George o rei George na Inglaterra na Inglaterra o Kizer na Rússia eram primos eram primos tem fotos deles que eles parecem trigêmeos assim de tão iguais eles são iguais eles são iguais e aí o que aconteceu quando o Kizer Nicolau cai a família real inglesa se chamava Gotha Coburg Gotha ou seja ela era uma família alemã e aí o rei muda na verdade foi o secretário do rei que bola o nome Windsor por causa do castelo de Windsor e muda o nome de Saxe Gotha Coburg para Windsor quando o Kizer cai quando o Kizar cai na Rússia ele pede asilo na Inglaterra e o rei não dá porque ele não queria trazer o conflito comunista para dentro da Inglaterra porque esses movimentos anarquistas socialistas já estavam começando na Inglaterra então ele é desaconselhado a trazer a batalha do comunismo a trazer Lenin para Londres olha e até o primo e o teu primo depois foi morto com toda a família sim é bizarro é bizarro mas é a preservação do mundo ocidental que escolhas que escolhas em alemão tem um termo que diz o seguinte o que tu decidir vai decidir errado entende? o que tu decidiu tu decidiu errado tem uma outra pergunta de patrão aqui do Rafael Beret acho que é assim que se fala qual foi a maior virtude de Churchill? resiliência coragem ou liderança? e qual era o seu maior defeito? o maior defeito teimosia mas o maior a maior virtude a grandeza tá? e por grandeza entra tudo isso que o nosso Beret falou tá? entra a resiliência entra a humildade entra a liderança se você é grande você entende também que você pode errar e aprender dos outros tá? as pessoas grandes elas elas não são as salvadoras do mundo elas são vistas como as salvadoras do mundo mas ela não se considera as salvadoras do mundo as pessoas medíocres se consideram as salvadoras do mundo as que nunca erram e aí eu não vou dar nomes os nossos ouvintes eles vão eles vão preencher as lacunas muito bem Ricardo parabéns pelo livro parabéns pela história que tu contou do Churchill que é sensacional e considerações finais o livro do Ricardo vai estar nas nossas notas do episódio pra vocês acessarem na Amazon vocês vão poderem comprar e considerações finais e fala um pouquinho do evento que tu tá promovendo Ricardo perfeito vou falar do evento dia 30 de novembro agora aqui em Porto Alegre no Teatro São Pedro a partir das 17 horas no horário do chá pontualmente né? dia 30 de novembro data de nascimento de Winston Churchill seria o aniversário de 148 anos dele nós vamos fazer o primeiro meeting o primeiro evento da Churchill Society a partir das 5 horas com 3 painéis tá? o painel primeiro é o homem onde eu e um convidado especial que eu ainda não posso dizer quem mas será divulgado o segundo painel é o legado tá? então nós temos o Sebastião Ventura presidente do Conselho do Milênio e o Ricardo Gomes nosso vice-prefeito aqui em Porto Alegre e o terceiro painel é o Churchill Século XXI com o nosso querido Hélio Beltrão e o Gustavo Maltacho que vem especialmente pra conversar com a gente então obviamente depois a gente tem uma confetemização um pocket show com o Flávio Jagger Flávio Jagger é o responsável pela página Churchill Never Surrender no Instagram inscrições vocês podem entrar no site da Churchill Society que é winstonchurchill.org.br tá? vocês podem também nos seguir no Instagram churchill.societybrasil vocês podem entrar no site inscrevam-se no site o site tá muito legal tem mais de 250 artigos a gente reproduz muitos dos artigos da Churchill Society de Londres todos os eventos que acontecem nos Estados Unidos na Inglaterra na Austrália a gente reproduz ali com os links então tem eventos maravilhosos tá? esses em inglês nossos em português então inscrevam-se vagas gratuitas porém limitadas vai ter transmissão ao vivo? não vai ter transmissão ao vivo vai ser gravado depois mas não vai ter transmissão ao vivo tá? tá? Churchill a gente podia ficar falando aqui até horas ele tinha duas coisas assim que eu acho interessante duas frases que eu pensei enquanto a gente estava conversando a gente vê aí muitos brasileiros membros de tribunais indo para o mundo afora falando mal do Brasil Churchill dizia o seguinte quando saio da Inglaterra evito falar mal de meu país quando fora da Inglaterra quando retorno procuro recuperar o tempo perdido mas eu nunca falo mal quando eu estou fora e sobre políticos ele dizia o seguinte tem gente que quando se levanta não sabe o que vai dizer quando fala não sabe o que diz e quando se senta não sabe o que disse então gente esse cara é atual não é só atual ele é futurístico é nós vivemos num momento de vida muito em função do que ele ao longo de todos esses anos não só produziu de textos mas de fatos e feitos né e de erros e de acertos então a minha mensagem é never surrender never give in nunca desistam jamais 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 a gente vai seguir sempre lutando pela liberdade independente de quem ganhe ela sempre está sob ameaça tá e o nosso papel como como pessoas livres homens mulheres livres é é eterna vigilância tá então a minha mensagem é vamos lá vamos em frente estamos juntos e lutemos sempre pela liberdade bem excelente mensagem muito obrigado eu não estarei em Porto Alegre no dia 30 de novembro mas que evento cara pelo evento pelas pessoas pelo tema e pelo local também o Teatro São Pedro pra quem não é de Porto Alegre quem não é do Rio Grande do Sul vale ir nesse evento só pelo local mas vão lá e descobram também o Winston Churchill porque é é um é um ambiente muito bonito e qual é o traje pra ele vai ter que vai ter que estar com fraco ou não fraco é o seguinte quando eu fui pra Churchill Society em Londres então a gente no final tinha um jantar de gala fui com a minha esposa né então e aí no jantar dizia o seguinte traje é black tie ou high dress e tava escrito embaixo medals allowed ou seja medalhas permitidas medalhas né aí eu fiquei olhando pra minha esposa assim pai não tenho nenhuma medalha podia pendurar umas tampinhas de coca cola aí né então gente relaxa vai ser na sala de música tá não vai ser no teatro provavelmente vai ser na sala de música que tem 150 lugares tá se estourar a gente vai pra um anfiteatro mas é na sala de música igual a gente vai estar em todas as dependências do teatro só vai vestido tá mas relaxa ou não opcional como dizia o Warren Buffett né quando baixa a maré tu sabe quem tá pelado ou não vai vestido que tá bem excelente maravilha Ricardo muito obrigado eu que agradeço vai estar tudo em todas as links o link do da Church of Society do evento vai estar tudo nas nossas notas do episódio que é só entrar no nosso site tapadomemvisivo.com.br lá tem o episódio e todos os links lá é isso parabéns até mais até mais viva o Brasil tchau Legenda Adriana Zanotto